Fala galera, tudo bem com vocês? Ó, quem é novo aqui, quem nunca assistiu live nossa, então coloca aqui nos comentários Rafa, Dani, sou novo ou sou nova aqui E se você é amante do lettering, já participando das nossas lives Coloca a hashtag que a gente ama, quero dar oi pra vocês Estou lá acompanhando lá nos comentários vocês E Rafa, você vai fazer alguma coisa com essa parede aqui? E cara, vamos tirar a insegurança aí de fazer paredes, né? A gente vai te mostrar como você pode ganhar segurança fazendo paredes e ainda mais, gastando pouquíssimo Então vamos lá gente, seguinte, paredes, né? Parede, ela é uma baita oportunidade pra você ter na sua casa Quem aí tem uma parede em casa dando sopa? Cara, a parede do meu quarto tá em branco A parede lá da minha sala, a parede de um canto da casa Você não precisa ter nada muito grande, gente Tá? Se você tiver... Opa, quase caí Se você tiver uma coisa aqui, ó, mais ou menos de 1 metro, ó 90 centímetros, tá? 1 metro por 1 metro Você já tem uma baita superfície Pra você pintar de preto, né? E trabalhar com giz escolar Então por isso que o tema da nossa live é sobre não gastar dinheiro, né? Uma das grandes... Um dos grandes sinão das pessoas de aprender elétric É que, ai, que materiais para elétric são caros É caro se você for na papelaria A papelaria, o objetivo da papelaria é vender materiais inovadores Novidades do mercado Só que pra fazer elétrica ele não precisa disso, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui hoje os materiais, tá? Vou te mostrar os materiais A gente vai falar de preço deles, né? Mas antes eu quero falar pra você quais são as vantagens De você ter uma parede ou uma superfície maior na sua casa Tem gente que já pintou porta do armário do quarto Ó, pais, mães, tá? Depois eu não tô dando ideias Não tô mandando ninguém fazer A gente conversa na maioria das vezes com adultos, né? O nosso público infantil ele é bem restrito Ele é bem pequeno Então só pra ressaltar aqui Só pra ficar claro Porque às vezes a molecada tá aí no YouTube Daqui a pouco inventa coisa Fala que o Rafa e a Dani do Narosa falaram Nada disso Então eu tô dando sugestões do que eu já vi pessoas fazerem Pintar porta A porta do quarto é uma folha É uma folha, né? De mais ou menos 80, 70 centímetros Por 2 metros de altura É um retângulo muito legal Pra você trabalhar pra fazer leve Porta do armário Já vi pintarem Cara, cantinho de parede Cantinho atrás da porta às vezes Ou seja, tem aí algum lugar Pra você Já já a gente vai falar dos materiais Mas pra você ter uma superfície Uma parede de trem Por que que é bom ter uma parede de treino? A parede de treino Ela é uma possibilidade De você criar peças Onde você vai poder compartilhar Nas suas redes sociais Com frases que engajam Que conectam Que viralizam Sabe? Frases legais Que as pessoas vão querer pegar aquele post E colocar no WhatsApp Sei lá Vão querer empurrar pra frente Vão querer mandar pro amigo Vão querer marcar os amigos Nos comentários Tem uma parcela Tem uma coisa muito grande Muito boa Que é o desenvolvimento da mão Do traço A coordenação motora Por que? Porque você não está fazendo letrinha Desse tamanzinho no papel Você já está começando a fazer letras Assim 10, 15, 12, 20, 25, 30 centímetros E aqui No braço Na mão livre Aqui em pé Na parede Então assim Fora a possibilidade De você divulgar o seu trabalho Achar novos clientes Começar A trabalhar com letrinha Por causa da sua parede de casa A parte de coordenação motora De desenvolvimento De desenvolvimento de letras De desenho de letras Ok? Gente Rapidinho pra gente começar Aqui a fazer Materiais A parede Gente Ela só precisa estar Com massa corrida Lisa Rafa Eu tenho uma parede aqui Que tem grafiato Dá? Não Não dá Rafa Eu tenho uma parede aqui Que é pintada com aqueles robos Que deixa a parede toda espinhenta Dá? Não Não vai ser muito bom pra você O ideal é Quanto mais lisa Melhor E aí Você comprou a lata de tinta Por exemplo Essa aqui Ela é uma tinta Da Cher Williams Ela é uma tinta de piso E o acabamento dela Ela é fosco Tá? Se você for ler aqui Tá escrito Acabamento fosco Acrílica premium Aqui embaixo Tá escrito Acrílica premium Tá? Aqui embaixo Tá escrito Acrílica premium Ou seja É uma tinta acrílica Só isso É uma tinta acrílica Acabamento preto fosco Gente Um quartinho desse aqui 900 ml Tá custando em média Trinta reais Então bota aí Anota aí no papel Bota aí no chat Todo mundo Bota no chat Trinta reais Trinta reais Em média Em média Eu já paguei Vinte e quatro Eu vi agora No site Acho que foi da Leroy Merlin Eu acho que eu vi Vinte e sete Eu acho Eu já tô chutando pra cima Pra trinta Porque as coisas estão caras Tá tudo aumentando Então Bota aí Trinta reais em média Essa lata de tinta Um rolinho de espuma amarelo Tipo esse aqui Só que de 15 centímetros Tipo esse aqui Rolinho de espuma amarelo Só que de 15 centímetros Ou seja Mais largo Pra você poder pintar Uma área maior Mais rápido Custa Oito reais em média Então bota aí no chat Oito reais E depois gente Uma caixinha de giz De giz escolar Então a tinta O rolinho A caixa de giz Uma caixa De giz escolar Bota aí no google Pra você ver Custa em média Quatro reais Tá Ou seja Quem aí É bom de matemática Coloca aí Qual foi a soma Qual foi a soma Quantos reais A gente gastou Trinta Deixa eles fazerem Deixa eles fazerem Qual foi o terceiro preço Por isso que eu falei Do giz Vamos lá Vamos ver Quem é bom de matemática Aí Quanto a gente Tá gastando Pra pegar Uma parede branca Tipo essa aqui Pegar o rovinho Pintar de preto Esperar secar Pegar o giz E fazer um letrem Quanto a gente Tá gastando Fala pra mim aí Gente Agora aqui ó Na parte de criação Na parte de fazer O nosso letrem Na parede Vocês vão reparar Nas primeiras coisas Que eu fiz Eu já tenho um esqueleto Aqui da minha letra Por agilidade Por questão de tempo Né Meio Ana Maria Braga Aqui cozinhando Mas eu vou mostrar Pra vocês As primeiras coisas Que eu fiz Então Você tem Na sua parede de treino Em casa Pintada Pintou de preto 42 reais Tá Inclusive Rafa Alguém falou aqui Que achou barato A Karina Achou barato Então A gente tá falando Pra vocês Se você Enfim Enfim 42 reais Você tem Na sua parede de treino Ó Primeira coisa Que você vai fazer Quando você tiver Com a parede pronta Né Você vai definir Áreas Limites Pra sua arte Então você vai pegar Lá no canto Lá no final Da sua parede Quando ela chegar Bem no final Você tira Aqui ó Tá vendo Que eu tirei aqui Em torno De 20 centímetros Você vai fazer Uma linha ali ó Que vai falar Daqui Pra fora Pra esquerda O meu letrem Não vai passar O meu vai um pouquinho Tá Porque a palavra Transforma é muito grande Mas desencana disso Daqui também Pro canto Não vai E daqui pra cima Não vai Isso vai te dar o que? Um recuo Sua arte vai ficar Condensada Mais no centro Da parede E na hora de você Compartilhar Suas artes Nas redes sociais Né Na hora de você Dar aquele passinho Pra trás E vir tirar uma foto Pra colocar no Instagram Pra colocar no status Do WhatsApp Essas coisas Você tem aquela arte Toda arrumadinha Né Depois A gente vai ter A nossa linha do meio Ó Linha do meio Tá Então A gente tem aqui Ó Margens Meio Tá E depois Qual foi a terceira coisa Que eu fiz? Linha Guia Linha guia Da minha palavra Ou seja Linha da base E linha da altura Como assim Rafa? Como assim? Ó Bota isso Escreve no chat Linha base Mais linha altura Linha base Mais linha altura Você não vai esquecer isso Toda letra Que você for desenhar Ela tem que estar Pisando numa base Pisando numa linha E na hora que você for fazer A altura dela Seja Uma cursiva Uma caixa alta Uma minúscula Na hora que você for fazer A altura dela Ela tem que encostar Num teto Ou seja Aqui A gente tem A nossa linha guia Tá A caixa de texto Da palavra letra Tá Depois eu fiz A caixa de texto Da palavra transforma Tá E uma dica muito legal Pra quando você tiver Texto assim Arqueado É você fazer primeiro Do meio Pra direito Você faz só essa aqui E aí você pega E faz assim Quanto tenho aqui? 40 centímetros Aí você vai lá Do outro lado Você fala assim Eu quero Que o meu outro lado Venha Dali pra cá E tem que morrer Aqui em 40 centímetros Aí você marca Os 40 centímetros E aí você vai lá E vai fazer Daqui pro meio Ou seja Você vai começar A encontrar Coisas Simétricas Você vai começar A encontrar A simetria Pra encaixar As suas palavras Isso Lembrando Que traz Ordem Traz organização E organização Ela traz Uma boa Comunicação Tá As pessoas Quando forem ler O seu trabalho Por estar Mais organizado Elas têm Melhor leitura E por ela Ter melhor leitura Ela tem melhores Sensações Ela vai Se emocionar Melhor Ela vai Dar risada Melhor Ela vai Responder Ao seu texto De forma melhor Quem aí Nunca teve aquela experiência De foi lá Ler alguma coisa E ficou Aqui Não Aqui Não consegui ler Por quê? Porque não estava Com uma leitura Legal E você caprichar Nisso Traz Mais valor Para o seu trabalho No final Dani Só com uma musiquinha Porque eu vou Começar a construir Agora Vou começar A preencher O nosso esqueleto Vamos lá Eu fiz aqui O movimento Do lettering A gente só tem Uma linha Só tem a linha Do lettering E agora Eu vou começar A dar Preenchimento Para ele Gente Essa uma linha Aqui no lettering É a mesma coisa Que o seu lápis No papel Seu lápis No papel Só faz Uma linha Tá Ó Eu vou dar uma sacada Para vocês Agora Nesse momento Tá É Você pode Aproveitar Já esse início Onde não tem nada Ou seja Você pode ficar Tranquilo Quanto as suas expectativas Tranquilo Quanto as suas Quanto as suas Ansiedades Quando você está bonito Se está certo Você pode ficar tranquila Né Porque ó Porque ainda é Um momento de processo E aí ó Minha dica para você É Você pega o seu celular Você solta na mão De alguém E fala Tira uma foto aqui Por gentileza Ou prende ele Em algum lugar E bota o timer Para tirar uma foto Sua de costas Fazendo Vamos fazer um exemplo Dani Tira aqui Rapidão Para a gente mostrar Por favor Você pode tirar uma foto minha Fazendo um processo Do meu trabalho Claro Como é que você quer que eu tire Ah só pega aqui ó Enquadra aqui Eu fazendo Meu braço passando Por gentileza Assim Deixa eu ver Poxa tá ótimo Obrigado viu De nada Pronto Gente Isso aqui já é conteúdo Tá Isso aqui Deixa eu só baixar um pouco O brilho Para não estourar na câmera Mas ó Isso aqui já pode ser um conteúdo No seu Instagram De lettering No seu WhatsApp Nos seus stories Tá Você joga lá E fala Gente Processo de mais um lettering Por aqui Compartilhe Conta a história Dá dica aí Dani O que você faria? Rafa Dá para ficar Cada lettering que você faz Dá para você fazer milhares de conteúdos Começando pelo processo Você pegar Aqui a gente está fazendo uma parede Mas isso serve para qualquer tipo de trabalho que você estiver fazendo Um quadro Uma caneca Um cartão Você mostrar o processo Inclusive porque isso gera valor para as pessoas que estão vendo que isso é um processo manual Que você que está fazendo Que não foi uma impressora que fez Então você acaba contribuindo muito para o que o cliente gere valor para o seu trabalho Exatamente Então foto do seu processo E não é uma só não Você pode fazer várias Inclusive se fosse você Tirava várias E deixava aí no rolo do seu celular E postando conforme o tempo for passando Muito bom Gente Repara que o meu traço Ele é muito fininho Ele é muito levinho Tá Você não precisa Você não pode pesar a mão aqui É o momento de De criar Né E se você pesar muito a mão Depois vai ficar ruim de limpar a parede De limpar um erro Tá Então é mão bem levinha Ó Vocês repararam que agora eu tive que mexer no S Eu errei Eu lhe dava um comentadinho Eu errei o movimento do S E daí a importância de um traço leve Por quê? Porque quando você tira Quando você limpa com o pano Para arrumar Você não faz aquela caca Né Não fica aquela Fica só Um esfumaçadinho E esfumaçadinho não tem problema Faz parte Uma coisa muito importante Para você que está no momento 2 Já faz lettering Mas ainda não vende os seus trabalhos Ainda está evoluindo E no lettering Ainda está aprendendo bastante também É isso aqui É esse lugar aqui Vocês estão reparando Nesse lugar aqui Passo entre o lettering Entre a base do lettering E a altura do transforma Isso aqui é um espaçamento Entre palavras Muitas pessoas esquecem disso aqui Na hora de fazer um lettering Muitas, muitas, muitas Espaçamento entre palavras Tá E isso melhora muito a qualidade dos seus letters Tá bom? Bom Outra coisa que eu tenho para falar Eu vou utilizar o mesmo espaçamento desse Entre palavras Para fazer o lápis aqui embaixo Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui Eu vou fazer uma linha Paralela E puxar aqui Né Então aqui a gente já começa a ter A linha do nosso lápis Né E aí eu vou fazer a altura aqui do lápis A altura aqui do lápis A altura aqui do lápis A altura, a altura, a altura Você pode até fazer essas Essas bolinhas Para você seguir Né Ligar pontos Ó Você pode fazer isso Se você for mais É Virginiano Fazer isso medindo Né Eu gosto de fazer a mão livre Eu gosto de fazer no olho Então eu venho aqui E puxo A altura do meu lápis Até porque Eu gosto Porque a linha errada Me mostra Onde está a linha certa Coloca aí no chat Escreve aí Se você está aí Presente Se você está presente Com a gente Escreve agora no chat A linha errada Me mostra Onde está a linha certa Frase do Rafa A linha errada Me mostra Onde está a linha certa Eu tinha feito uma linha errada Eu ia começar A ficar com o meu lápis Muito grosso Eu deixei ela ali Eu não apago Mesmo no papel No aparelho Eu não apago Porque ela mostra Para o meu olho Que eu tenho que ir Mais para cima Certo Daniela Braga Certo Rafael Ó gente Agora é um momento Eu até já forcei O lápis Mas agora é um momento Que eu vou pegar Para limpar um pouco O meu desenho Tá Eu vou pegar esse momento Agora para tirar um pouco De informações Que eu não preciso mais Tá O que são informações Que o Rafa não precisa mais É por exemplo Essas linhas das margens Então posso apagar Essas linhas da margem No meio Ó Posso apagar Posso apagar Essa linha da altura E aí você vai ver Como o desenho Vai ficar até mais limpo Ó Gente De novo Aqui é de novo Um momento Que você pode pedir Para alguém pegar E tirar uma foto sua Né Agora já tem mais coisas Então Foto do processo A todo momento Enche seu celular De foto do processo Porque é bom Para você usar Na coisa Quando você não sabe O que postar Posta uma foto Do processo E faz uma legenda Contando sobre A manualidade Do seu trabalho A linha da base Bom Estamos aqui Neste momento Com o nosso Lettering Transforma Já na parede Eu estou com uma Crítica Eu estou com uma Autocrítica Aqui Que está Já duas vezes Já ficou Olha Rafael Rafael Está assim Ó O que aconteceu Eu tenho Muito mais Espaçamento Entre letras Aqui Né No letter E o meu ring Né Meu lettering O meu ring Está muito apertadinho Ele ficou muito Apertadinho Ele ficou muito apertadinho Ele ficou muito apertadinho Eu já sei que isso aconteceu Eu até vi isso Lá no esqueleto Onde era uma boa hora Para arrumar Mas eu deixei passar E aí agora eu preenchi Agora é uma péssima hora Para arrumar isso aqui E eu vou assim mesmo Então assim O que eu costumo dar De dicas De recomendação Para quem tem Esse sabotador interno Que vê defeitos E te paralisa Fala Não, 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 não Não faz Não posta Está errado Está muito apertado Está não sei o que O meu caminho é ao contrário O meu caminho é Eu vou fazer assim mesmo Mas Na minha cabeça Eu vou ficar esperto Na próxima vez Que eu for fazer Na próxima vez Que eu apagar essa lousa E for fazer um lettering novo Eu vou lembrar dessa falha E vou falar Ó Lembra De ver Os espaçamentos certinhos Para não acontecer aquilo Ou seja Ele é O meu método Ele é melhor do que Só a cobrança Só a paralisação Fazer isso Deixar Toca o barco Vai embora Na próxima Você lembra Como corrigir É ótimo Por quê? Porque o erro Virou aprendizado Para quem para Para quem nega Para quem fala Não vou postar Tá feio Você não tá aprendendo nada Entendeu? Infelizmente Então gente Chegou a hora De a gente começar A preencher Então Chegou a hora De agora sim Eu botar uma força No meu traço Tá vendo a diferença Aqui já? Tá vendo a diferença? Por quê? Que agora sim Eu posso Começar a preencher Começar a preencher Tá vendo a diferença? Então vamos embora Vem comigo Dani Sobe o sonzinho Subo O pessoal falou aqui Rafa Que Calma aí Que agora eu me confundi Você perguntou Qual fica na frente? O G ou M? A G falou M na frente O transforma na frente A Jéssica falou O L passando Por dentro do espaço do A Quase que não dá Mas pode ser Valeu Jéssica Eu vou fazer A Rita perguntou Mas se fosse pra fazer Numa parede Com tinta Feito Em vez de giz Tinta Pra um cliente Você ainda mudava Essa altura? Corrigia antes de finalizar? Sim Sim Com certeza Rita Porque primeiro Obviamente É pra um cliente Segundo Exatamente Essa é a hora De você ajustar Antes de você Passar a tinta Você tá fazendo aqui Com o giz E aí o giz Você pode apagar Então Esse é o momento De você fazer o ajuste Pra depois Passar a tinta Então vamos lá Falaram pra eu fazer Dentro do A Então o A Tem que acontecer Isso aqui Eu tenho que Pintar aqui De forma que Vai parecer Que o L Passou na frente Do A Então eu preencho Essa parte E preencho Essa do A E aí eu faço Esses pequenos Ó Começo Um centímetrozinho Depois A preencher Por quê? Porque é pra ir Você aí De longe Vai ficar Bem a sensação Então valeu Gente Valeu galerinha Obrigado Pela presença De todos vocês Um beijo Bem grande Pra vocês Tchau galera Um beijo Pra todos vocês Tchau 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 Tchau